Pedestres estão entre os que mais morrem no trânsito aqui da capital. Até agora já são 63 vítimas e a explicação pode estar na imprudência. Gente e carro no trânsito intenso de Manaus, quando um esbarra no outro, resultado é o pior possível. Infelizmente os motoristas ainda não se conscientizaram que as leis de trânsito tem que ser cumpridas. Quando você não as cumpre, acidentes acontecem. Os atropelamentos estão diretamente relacionados às mortes no trânsito da capital. Em 2014, 52 pedestres morreram nessas condições. Este ano o número é bem maior. 63 mortes até agora. Os acidentes de trânsito fatais já totalizam 133. Um dos focos das autoridades de trânsito está na Zona Leste. Só na Avenida Altais Mirim, a Grande Circular, foram 75 acidentes até agora. Em 12 deles, as vítimas morreram. A explicação pode estar no comportamento do pedestre. Travessias perigosas são comuns ao longo da avenida. Gente e máquina disputam os mesmos espaços. Para atravessar com essas crianças, não dá medo não? Dá. Dá, mas é o jeito, né? É o jeito. Não tem faixa de pedestres para cá? Só lá para lá. Na intensidade do trânsito, distração pode virar tragédia. Os grandes não respeitam o pequeno, né? Só que aí é o seguinte, aí você... Essas combinações, ela vai e te corta na frente. Quando você vai tirar, às vezes aparece o pedestre. É aí que às vezes acontece o acidente. Neste trecho da Altais Mirim, passarela ignorada. Pedestre passa por baixo, onde há risco de atropelamento. No meio da confusão, há quem tenha bom senso. É mais seguro, né? E às vezes mais rápido, mais depressa. E ficar esperando os carros passarem para poder atravessar, sinal fechar. Na lista das avenidas mais perigosas, a Altais Mirim só perde para a Torquato Tapajós. E a diferença entre as duas é de três acidentes. Depois delas, Cosme Ferreira e Constantino Nery têm os maiores registros. Na Avenida André Araújo, que não aparece nas estatísticas, um aposentado morreu atropelado hoje. A vítima tentava atravessar quando foi atingida por um carro. O exemplo trágico do trânsito que mata e que é resultado da imprudência e da pressa. É triste, né? E já que a gente está falando de trânsito, vamos agora conversar ao vivo com a repórter Priscila Gama, que está lá na Altais Mirim, na Zona Leste, porque os atropelamentos na faixa de pedestres também preocupam, não é isso? Priscila, boa noite para você. É isso mesmo, Marcela. Boa noite para você e a todos que assistem o Jornal em Tempo. Olha, só este ano, 63, 64, com o caso do idoso atropelado lá na Avenida André Araújo, foram de vítimas atropeladas na faixa de pedestres. Se a gente for comparar esse número com o ano passado, o aumento foi de 20%. Agora, falando de acidentes de uma maneira geral, Manaus registrou, nos últimos três anos, um aumento de 41%. 1.063 mortes, a maioria foram de jovens e adultos, entre idades de 18 e 34 anos. Agora, 21.666 pessoas ficaram feridas só este ano. Agora, um outro número também bastante assustador é que 3.500 casos foram de acidentes registrados só no primeiro semestre deste ano de 2015. Um número bastante assustador, Marcela. A gente está aqui numa avenida bastante movimentada e a gente percebe mesmo que a maioria dos casos é imprudência dos motoristas, como a gente viu aí no VT do repórter Amaral Augusto. Agora, há pouco a gente estava aqui, um caminhão não viu a pedestre, buzinou, ela tomou um susto. Então, tudo isso também interfere lá na estatística de acidentes de trânsito. Marcela, eu volto com você aí no estúdio do Jornal em Tempo. Obrigada, Priscila Gama. É imprudência do motorista e do pedestre também, né? Priscila, ao vivo lá da Altais Mirim, na Zona Leste de Manaus. E uma líder comunitária de Iranduba foi sequestrada e assassinada em Manacapuru. O corpo dela foi encontrado em um ramal da rodovia M070. Ruas vazias, casas fechadas e a lei do silêncio predomina. Nessa área morava a líder comunitária Maria das Dores dos Santos Salvador. Ela foi sequestrada e depois assassinada a 24 quilômetros daqui, na comunidade Santa Lúcia, em Manacapuru. O corpo da líder comunitária foi encontrado com 12 tiros no quilômetro 52 da M070. Segundo testemunhas, por volta das 19 horas de quarta-feira, cinco homens armados entraram na casa da líder comunitária, agrediram ela e, em seguida, sequestraram a mulher. É uma ameaça daqui, uma ameaça dali. Eu estava até com vontade de vender minha casa e já ir embora, porque a gente era com ela e todo o tempo, né? Ela era ela que andava para todo canto, resolvia nossos problemas e a gente sempre estava dando apoio para ela. Mas só que sempre ela falava, gente, eu estou sendo ameaçada. Nunca ninguém ligou para isso, né? Achava assim que era uma coisa. Às vezes ela chorava na reunião dela e dizia que ela estava sendo ameaçada. O principal suspeito é Adson Dias Silva, conhecido como Pinguelão, o antigo líder da comunidade. Segundo a polícia, os dois tinham uma briga pessoal por terras. O caso vai ser investigado pela delegacia de Manacapuru. O suspeito se apresentou à polícia acompanhado de um advogado, mas não foi preso. Segundo o delegado, ele só pode ser preso se for comprovada a participação no crime. Aí sim será feito um pedido de prisão preventiva. Agora vamos falar de esporte, porque uma escola pública daqui de Manaus tem incentivado a prática do badminton entre os alunos. A modalidade ainda é pouco praticada no Estado, mas tem conquistado espaço. Pelo uniforme você pensou que fosse outro esporte, não é verdade? Aqui a mania desses alunos entre 12 e 14 anos é o badminton, que se tornou olímpico em 92 nos Jogos de Barcelona. No Amazonas é um esporte novo que aos poucos vem ganhando espaço. Para se ter uma ideia disso, a modalidade estreou nos Jogos Escolares do Estado há três anos e a federação só foi criada há dois meses. O badminton é a mescla entre dois esportes, do vôlei, representado pela rede, e do tênis pela raquete. O objetivo é fazer a peteca cair na quadra adversária. Se o objetivo é esse, vem a expressão. Não deixar a peteca cair, mas apenas na própria quadra, não é isso, Isaac? Aqui você também não tem que deixar a peteca cair no campo de você, né? Aham. Qual é o objetivo, então? Jogar no campo deles, deixar cair no campo deles, do adversário. Aí é ponto. É, ponto meu. A peteca pode ser de pena de ganso ou de nylon. A raquete é diferente da utilizada no tênis. Tem o cabo longo para aumentar o alcance e mais leve. Esses alunos são da Escola Fábio de Lucena, na Zona Oeste de Manaus. Por aqui são 40 praticantes, estudantes apaixonados pelo badminton. Cleberson praticava futsal, mas agora mudou de ideia. O que tu prefere hoje, futsal ou badminton? Badminton. Por quê? Porque é mais esportivo, se movimenta mais. O jogo praticado com raquetes e peteca também caiu no gosto delas. As meninas, inclusive, já participaram dos jogos internos da escola. Feliz porque nunca teve badminton nos jogos interclasse. Mas como o esporte surgiu por aqui? Começou no final de 2011, quando eu passei um trabalho sobre esporte com raquete, né? Aí entre eles veio o badminton, um trabalho bem feito para um aluno e comecei a pesquisar sobre o badminton. Em 2012 já incluí um badminton nas aulas de educação física e foi um sucesso. Desde então, o projeto existe há quatro anos e já conquistou títulos como o GES de 2012, 2013 e 2014. E o colégio não para de revelar novos talentos. Nos jogos interclasses eu fui campeã. Pelo fato, né? Porque eu nem treinava ainda. Joguei para jogar mesmo. Eu fiz a inscrição e acabei jogando e fui campeã. Só que o mais importante não são as vitórias, e sim os ensinamentos do esporte. É um esporte que tem umas regras que exigem um certo nível de respeito para o adversário. E o tratamento de você ser fiel às regras, né? E respeitar o adversário. E pela felicidade e comprometimento com que praticam o badminton, eles têm entendido bem o recado e não falam em outra coisa. Badminton. A gente fica por aqui, agora que são 18 horas e 43 minutos. A gente se despede com imagens ao vivo da Avenida Altaz Mirim, na Zona Leste de Manaus. Você vê agora imagens do centro-bairro, trânsito pesado na Zona Leste de Manaus. Se vê amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri